Olá pessoal, bom dia. A decisão do Senado de aprovar já em dois turnos a PEC que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus é sensata e compatível com a maturidade que se espera da chamada Câmara Alta do Congresso Nacional. Verdade que não foi uma decisão unânime. Em primeiro turno, 67 senadores votaram a favor de adiar o pleito municipal deste ano contra oito que discordaram. Em segundo turno, foram 64 votos favoráveis e sete contrários. Entretanto, até esta ausência de unanimidade deve ser recebida com bons olhos. Sinaliza que há antagonismo de ideias, um elemento essencial para qualquer processo democrático. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês. A PEC aprovada ontem pelo Senado adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. O relator da PEC aprovada foi o senador Everton, que exercitou a sua notória capacidade de articulação para convencer os seus pares da necessidade de se votarem os dois turnos, dando celeridade ao processo e mais tempo para a Câmara dos Deputados, que é para onde o projeto segue agora para ser votado também em dois turnos. A proposta foi construída após um amplo debate que envolveu parlamentares, juristas e infectologistas. O objetivo é alinhar segurança sanitária para os eleitores com estabilidade constitucional. Os atuais mandatos de prefeitos e vereadores estão limitados a 31 de dezembro. A PEC atentou-se à possibilidade de continuidade ou agravamento da crise pandêmica. Um dispositivo permite o adiamento pontual das eleições até 27 de dezembro, em locais onde fique comprovado risco sanitário em função da pandemia. Medida prudente. Até porque, ontem, o Brasil teve 1.364 novas mortes num período de 24 horas. É o segundo maior registro em um espaço de 24 horas desde o início da pandemia, atrás apenas daquele registrado em 4 de junho, quando houve 1.470. Os dados revelam que o fim da pandemia pode estar longe de ocorrer. Força e fé, pessoal!